Oi pessoal, hoje é um dia de diversão, porque hoje é Maria Cecília e a Maria Eduardo, né? As gêmeas vão vir aqui na minha casa. Olha quem tá aqui, as menininhas. Pode pegar ele, tá? Se tu quiser. Faz carinho. Hoje é aniversário dele. Gente, a gente vai almoçar. Coraçãozinho, tutu, coraçãozinho. Gente, terminamos de almoçar e a gente vai comer sobremesa. Pessoal, agora a gente tá aqui na barraquinha brincando. A gente tá brincando aqui na casa da Marina. Não, Paulo, a gente tá lá na pracinha. Mas ela te respondeu, tá me vendo. Aí a mãe é muito grossa. Gente, a gente tá fingindo que a gente não tá aqui em casa pras meninas ficarem mais aqui. Então agora a gente, a mãe dela chegou ali, a gente tem que ficar com a coca calada. Não contei nada pra ela, tá? Tô capetada. Oi gente, olha, é, tudo bem com vocês. Oi gente, eu vou ter que fugir da minha mãe. A gente tá numa barraca, numa barraca. Ela chegou gente, ela tá na minha casa. Gente, elas estão conversando lá. A gente tá aqui, ela está deitada. A gente tá aqui, ela está deitada. A gente foi descoberta. Então vamos só se esconder. Não. Gente, eu tô no armário. Tô dentro do armário. O quê? Tô dentro do armário. Gente, agora tá tarde. As meninas já foram embora. Então tchau. Tchau. Tchau.